Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver vai ficar se Deus quiser. Nisso gente, meninas de Deus, aqui em Fortaleza tá uma chuva que não dá nem vontade de levantar da cama mas já levantei, já fiz o que tinha de fazer, agora vim gravar o vídeo, né? Bora lá, sem muitas delongas. Gente, vamos falar da Cajazeira 1 hoje, isso. Quem foi que viu o vídeo dela de ontem, gente? Vocês viram o jeito que ela decorou o quarto dela, gente? Ficou bonito demais, gente. Ficou maravilhindo, né? Como diz uma blogueira aí, né? Ficou maravilhindo. Gente, de Deus, desculpa, gente, eu tava rindo assim, mas é porque é muita, é muito... Ai, Jesus, desculpa, gente. Bora lá, tenho que me concentrar na resenha. A casa dela, gente, no lugar dela colocar a cama no outro quarto, no quarto que tem a porta de vrido, não. Ela colocou, gente, no closet, entendeu? Onde é pra colocar roupas, as partilheiras onde é pra colocar sapato, é um espelho bem grande, né? Aí tem as partilheiras, eu acho que vocês viram. Quem sabe que as Cajazeiras viram essa arrumação que ela fez. E colocou a cama, gente, gente, com as partilheiras e com a testeira, que chamam, né? Mas sabe o que não é testeira porque é boxe? É no espelho, né? Na frente do espelho. E ainda colocou a cama com os pés virados pra rua. Vocês estão entendendo aí o erro? Primeiro, gente, que cama ninguém coloca virada pra rua. Tem que colocar no sentido da parede. E outra coisa, cama em frente de espelho também não dá, gente. Por que, Mika? Porque, gente, espelho tem todo tipo de energia, entendeu? Depois eu vou explicar isso melhor pra vocês. Mas não é, não é bom, não é bom. E ela fez tudo errado, gente, tudo errado. Ela quer ser tão blogueira, né, gente? Quer ser tão, 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 tão. E não tem nem ideia de como se organiza uma casa. Fui fazer aquilo ali, gente. E engraçado, mais engraçado, É que tinha, no começo, Tinha gente que tava dando dica pra ela, Ela ia pagar os comentários. Outros, ela respondia mal. Aí depois, quando a gente voltava lá, Ela tinha tirado os comentários. É assim, por que a pessoa não pede o auxílio de outra pessoa? Né? Aí elas vão dizer, Ai, mas a casa dela, ela organiza do jeito que ela quer. Não, gente, não é assim. Sim, a casa da gente, a gente coloca do jeito que a gente quiser. Mas a gente tem que ter um pouco de bom senso, sabe? Vocês estão entendendo? É a mesma coisa que eu pegar uma TV E botar na minha varanda, Que chove mais dentro do que fora. Aí as pessoas vão, Não, não faz isso não que vai molhar tua TV. Aí eu vou ter o bom senso de tirar essa TV dali. Mas ela não, ela ficou com a água, Ela não gostou. Gente, ficou uma coisa assim, sabe? É, mas assim, Do outro lado, gente, Eu até entendo, né? Que foram pessoas que nunca tiveram nada. Mas será possível, gente, Que ela não saiba Que aquilo ali é pra colocar roupa? Ou fez só pra causar, não sei. Estava morta de feliz por causa de uma cama. Parece que é uma cama king size, gente. Parece que ela nunca tinha dormido em uma cama. Estava toda feliz, Diz que não ia tirar nenhum plástico. Aí eu tô vendo aqui, gente, Será como é que vai ser? A arrumação do outro quarto, Da cozinha, da sala. Aliás, não tem nem sala, né, gente? Porque É a garagem E vai em direção pra cozinha. Não entendo aquela casa dela. É isso, gente. Tinha que vir comentar isso. Não sei se vocês viram. Acho uma tremenda falta de noção. Aí, gosto é gosto. É, gosto é gosto. Mas aquilo ali, né, gente? Ficou totalmente Fora da casinha, aquilo ali. Se vocês gostaram do vídeo, gente, Dá um joguinho E não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Ó, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.